Olá, viva, meus caros amigos. Como estão? Espero que estejam muito bem. Cá estou eu para apresentar mais umas Madragouas. Madragouas desta noite em que vou conversar com este senhor aqui, Marco Neves. Ele provavelmente... Marco, tu... Nós falávamos disso no programa, tu muito provavelmente és recordista de Madragouas. Eu não tenho nem a certeza, não tenho esses números, mas eu vou confirmar. O Marco será certamente uma das pessoas mais... Se não for, quero bater o recorde. Queres? Isso tem que ir mais vezes. Até porque editaste um livro há pouco tempo sobre José Cardoso Pires. Aliás, o livro está disponível. Editaste um outro, Erros Falsos. Sim, edicionado de Erros Falsos do Português. Foi em novembro. Aliás, a minha pergunta é, porquê não vieste a cá ao programa repósito desse livro? E agora tem um outro livro. Chama-se Palavras que o Português Deu ao Mundo. É um livro que nos faz fazer uma viagem por 7 mares e 80 línguas. O que é que podemos encontrar neste livro, Marco? Podemos encontrar uma volta ao mundo, uma série de viagens, aventuras. No fundo, eu tenho de transformar esta questão das palavras e das línguas em uma série de aventuras. Tendo também levar aquilo que o leitor repara nas palavras que encontra pelo mundo. Muitas delas são nossas. Muitas destas palavras que nós encontramos pensamos que são palavras daquela língua. Até em línguas como o Maldivez ou o Japonês e também o Inglês têm palavras que são nossas, que são portuguesas e que aqui estão descritas. Ficamos também a saber que Portugal, numa série de outras línguas, ou melhor, a palavra laranja assemelha-se a Portugal. Porque fomos nós que trouxemos os nossos... Não nós, pessoalmente, mas os nossos... Não fomos nós. Não fomos nós. Mas fomos os portugueses que trouxeram a laranja doce para a Europa. Há muitos países, principalmente no leste da Europa, que chamam a laranja doce algo muito parecido com Portugal. Cada língua terá o seu som, mas são sempre palavras relacionadas com o nome do país. Aliás, no programa eu até dei uma ideia. Aliás, é isso que eu faço no programa. Dou ideias que melhoram a vida das pessoas e, neste caso, até a vida de um partido. O PSD, toda a gente sabe que está a passar uma crise. Fala-se muito nisso. E, generoso como sou, dei uma ideia à equipa de comunicação do PSD que, este ano é um ano de eleições europeias, legislativas também, eles podem fazer uma espécie de promoção, não é? Sim. Na Europa, Portugal é uma laranja. Exatamente. Na Europa, Portugal quer dizer laranja. E isto vai resolver a crise do PSD. Por exemplo, no Japão nós encontramos palavras muito... Pan, por exemplo, pan, eu não sei japonês, mas pan, não devia dizer, devia agora fingir que seja japonês, mas não sei, mas sei que pan quer dizer pão e tem essa origem na nossa palavra pão, tal como botano, entre outras palavras que aqui estão escritas. E são muitos os outros exemplos que podemos encontrar neste livro, um livro bem interessante. A conversa também correu muito bem com o Marco Neves, Palavras que o Português deu ao Mundo. É uma viagem por 7 mares e 80 línguas a não perder. É uma edição da Guerra e Paz. Marco, não sei se queres acrescentar mais nada. Não. Desafios, leitores, entrar em esta viagem. Fica um desafio. Aceitem esta viagem conduzida. É uma fama barata dar uma volta ao mundo. É verdade. E ficamos... Hoje em dia, também tenho que dizer isto, já agora, hoje em dia fala-se muito de viajar, vou viajar, ficamos todos mais ricos. É verdade que sim, mas também há pessoas que vão viajar e não aprendem nada. Sim, há pessoas que vão viajar e não aprendem nada. É verdade, a pessoa, se for viajar e não tiver uma certa atitude de procurar ou tentar saber, vende-lá igual. Como é lógico. Às vezes viajamos mais num livro do que numa viagem. E é garantido que com esta viagem vai certamente aprender mais. Fica à sugestão do livro e ouça a conversa de mais logo das Madrugas, uma conversa que vai também ficar disponível em podcast.